Música Bom dia! E o nosso dia de hoje, terceiro dia em São Petersburgo, vai começar com o café da manhã aqui no Marketplace E daqui a gente vai pra Peterhawk Música Música Hora do café da manhã, né? Música Esse aqui é o Marketplace, tem várias unidades espalhadas pela cidade e ele é tipo um mercadão mesmo É muito indicado pra tomar café da manhã e você vai se servindo, pegando tudo que você quer Música Música Pra vocês verem como é que os lugares já estão meio que preparados para o turista Aqui tem escrito no alfabeto seríaco e escrito também em inglês Música 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 Cadê ele, seu ministro? Pedimos um trio de bolinho Um trio de bolinho Esse aqui é um de mel Um de mel e chocolate E o café da manhã aqui no Marketplace é uma excelente opção Você mesmo se serve, é tudo muito gostoso, tudo muito saboroso, preço bom E agora que a gente já tá com a barriguinha cheia, a gente vai até Peterhawk Que é o palácio de verão Música E aqui em Peterhawk, ou palácio de verão, a primeira coisa que você vai fazer é comprar sua admissão, o seu ingresso Que vai te dar acesso ao Lower Park, ou seja, a parte geral mesmo dos jardins Caso você queira entrar em alguma construção específica, você vai pagando separadamente de acordo com a sua vontade Música E se a gente conheceu o palácio de inverno, chegou a hora de conhecer o palácio de verão da família real Ussa Esse palácio de verão, que se chama Peterhawk, existe desde 1725 E é um patrimônio mundial reconhecido pela Unesco Esse castelo foi idealizado por Pedro o Grande Baseado e inspirado no castelo de Versalhe, na França E só pra contextualizar vocês na história russa Pedro o Grande era pai da Czarina Isabel Que foi quem arrumou o casamento de Catarina a Grande com Pedro Esse palácio fica às margens do Golfo da Finlândia E era através desses canais que a família real vinha para poder passar o verão nessa localização aqui Música Assim como aconteceram com outras construções que foram feitas pela aristocracia russa O Peterhawk, durante a Revolução Russa, ele foi transformado em centro educacional E posteriormente, na Segunda Guerra Mundial, ele foi ocupado pelos nazistas durante 3 anos E nesse período, houve muita destruição, incêndios e tudo mais Mas hoje em dia já está tudo revitalizado Música E aqui dentro de Peterhawk, existe além do jardim, que é o ponto alto Muitos outros prédios, muitas outras construções Como por exemplo, o Grande Palácio Onde você pode pagar avulso para poder entrar E aí vai depender do tempo que você tem para poder visitar essa atração aqui Mas seja lá 1 hora, 2 horas, 3 horas ou o dia inteiro Vale você vir visitar e conhecer porque aqui é muito bonito É um passeio impensível Música Geralmente agora, na época da primavera e do verão Os valores, eles ficam mais baixos um pouco à noite Dá uma conferida no site quando você vier para ver se ainda tem isso Música Chegamos no nosso próximo ponto A nossa próxima parada aqui em São Petersburgo E ela é o Teatro Marinski Que está para São Petersburgo Assim como o Bolshoi está para Moscou Aqui no teatro existem apresentações constantes e diárias Que você pode conferir no site do teatro E inclusive já comprar os ingressos O que é recomendado para você não correr o risco de ficar sem Esse teatro existe desde 1860 E é um dos mais importantes no cenário da ópera E muitos compositores importantes já se apresentaram aqui Como por exemplo, Tchaikovsky 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 E o próximo ponto aqui em São Petersburgo Que a gente vai mostrar para vocês É o Teatro Alexandrinsky Que é sede da Truque Imperial E foi criado por força de um decreto da Imperadora Isabel em 1756 Música Ele ocupa esse prédio aqui desde 1832 E é um dos teatros mais importantes do mundo Sendo o mais importante e o primeiro teatro nacional da Rússia Música E logo em frente ao teatro Alexandrinsky Tem esse parquinho aqui Que tem uma escultura da Catarina Grande Música E para saber quem foi Catarina Grande na história da Rússia É só assistir os vídeos anteriores a esse aqui no nosso canal do Youtube Aproveita já para se inscrever E deixa seu like para a gente Música Bom Normal Nem é de perna não É Tô pertinho Música 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 A gente está chegando no restaurante Que a gente escolheu para jantar essa noite Que se chama Birch Música 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 E de entrada tem um pãozinho de milho com manteiga e azeite Um ceviche de atum Uma carne que vem com um molhinho Um outro ceviche de salmão E um caranguejo com abobrinha Música Vamos lá, Gigi, o que que você pediu? Um bochecha de vitelo do Vilt Com purê de batata E umas frutas Brisket Com a carne de boi Junto com um gengibre em pó E a espuma de gengibre também E eu pedi um salmão Que vem com tipo um arroz aqui embaixo Uma cevadinha Uma cevadinha E vem um molho de molho cítrico Um salmão E eu pedi aqui um ravioli Com abóbora e trufa negra Música Esse aqui é um sorvetinho Que é fornecido como uma cortesia Pra poder limpar o paladar É de limão Vem na casca do limão siciliano E é muito, muito bom Coisa feia Não aguento esperar o vídeo não, né? Bem O meu já era Por isso que sobrou só o seu também Música Essa opção aqui de assento, de mesa É a mesa no balcão E é uma das opções que você tem Pra poder fazer a reserva no restaurante E aí você fica assistindo as pessoas Na preparação dos pratos E é muito legal É muito interessante Molho de gonzola Olha isso Tem uma russa que... Como é que você chama? Nandi Nandi Isso Ela fala português A gente já morou no Brasil Exatamente Ela vai explicar sobre eles Vamos lá Temos aqui Berinjela Com pera marinada no luso Berinjela sorvete E com molho de gonzola Bocachi fritado com chili Sorvete de coco E com chips E com chips E com chips Sobremesa muito leve Morango com grenadil Vanilla mousse E vazio Granite Se chama granite É um pasta Mousse de abelão Com caramelo salgado Com sorvete de meles E chips de chocolate Beleza Muito legal Parabéns E aí a área que nós ficamos É depois dessa portinha aqui Lá dentro Tem algumas outras mesas Que você fica na frente do chefe E aqui é o salão comum do restaurante Gente Até Paulo e Gegê resolveram dar as caras aqui Pra falar que o restaurante é bom Viu? É bom Gente, é espetacular A comida é deliciosa Tipo assim Nível ultra master Master A gente sentou no bar No bar Um negócio aqui No balcão No balcão da moça Que prepara tudo Que foi sorte Foi sem querer querer Por que? A gente reservou errado Eles ficaram com dó A gente falou erramos Deixa de acertar E aí deixaram Reserva Tem vinho na taça Tem vinho na... Tudo Vinho na taça Vinho na garrafa Tem tudo E agora A gente saiu então Do Bert E vamos para a segunda opção De restaurante da noite Que é o restaurante Tza De comida tradicional russa Gente esse restaurante é muito estranho Esse aqui é o banheiro Olha aí Tem um trono Tá certinho Tá certinho Bom Então A gente até tentou sentar aqui No zar Pra experimentar um prato da culinária tradicional Mas O que a gente achou do restaurante É o seguinte O clima Ele é tipo de um restaurante assim Bem turístico mesmo Sabe? Os pratos A gente acredita que é possível você provar uma comida tradicional russa Em outros restaurantes mais modernos Mais descontraídos e tudo mais E teve um fator que foi o preço Né? É Não é barato Não é tão barato Não é tão barato assim É um preço caro Pro que oferece Então a gente decidiu que a gente não vai comer aqui Porque a gente já experimentou o ingrediente da culinária russa E não precisa vir no restaurante tradicional Pra poder comer esse tipo de prato Nós não vamos ficar Não vamos Porque a gente acha que não é uma indicação que vale a pena ser dada pra vocês E uma coisa bem importante é o seguinte Que é o que aconteceu com a gente agora Se você chegou no restaurante Sentou Não se sentiu bem Não gostou do cardápio Enfim Não tenha vergonha de levantar Você tem todo o direito de fazer isso Não tem problema nenhum E é o que nós vamos fazer E ainda aqui em São Petersburgo Continuando chocado com o sol Agora aqui são oito e meia da noite E acabou Mais um dia de passeio Isso mesmo Mais um dia aqui em São Petersburgo Onde a gente pode compartilhar bastante coisa legal com vocês Mas amanhã tem muito mais Isso No próximo vídeo Curte aqui Isso Pra gente entender que vocês estão gostando Que vocês querem mais Isso mesmo Se não Acabou Acabou Não E se inscreve no canal também Pra você ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente está compartilhando aqui Que ainda tem muito mais coisa É isso aí Tchau